O que a gente pode fazer em um cenário de alto? Então, pô, foram inúmeras possibilidades, coisas ali que eu acabei testando Consumindo muito conteúdo também, principalmente onde é a fonte dos derivativos No mercado americano, aplicando no mercado brasileiro Tem algumas coisas que funcionam muito bem lá, que não funcionam tão bem aqui E vice-versa, muito na base do teste, colocando em prática Eu consegui ver algumas coisas que funcionavam melhor pra mim aqui Então, em um cenário de alta, vocês vão ver que manejo de estratégia, pessoal Tem infinitas possibilidades, assim como tem infinitas possibilidades com operações, com opções Então, se eu pegar um lançamento sintético e destrinchar formas de fazer o lançamento sintético Tem uma infinidade Aí, se eu pegar manejo do lançamento sintético Como eu faço? Também vai ter uma infinidade e tudo a depender do seu objetivo E eu coloquei aqui Alguns dos principais manejos aqui que a gente pode abordar Quando o mercado está no cenário de alta E eu estou vendido na opção Significa que aquela opção vai ficando mais distante Então, se eu vendi a opção por 1,79 E o mercado está subindo, aquela opção vai naturalmente também desvalorizando Vai pra 1, vai pra 80 centavos, vai pra 50 centavos Então, eu tenho a possibilidade de encerrar de forma antecipada O que é uma condição muito legal Muitas vezes eu carregava ali a posição pro vencimento Só que, às vezes, você já estava com quase toda a taxa no bolso E quando você está vendido numa opção, você tem obrigação No caso de uma opção de venda, eu tenho a obrigação de comprar o ativo se o mercado cair Então, a corretora vai pegar, vai travar uma parte do seu capital Que é o que é chamado de margem de garantia Pra caso você tenha que comprar a ação Você tenha como cumprir com essa obrigação Então, é o que é chamado de margem de garantia Lé, esse dinheiro precisa estar disponível em conta corrente? Não, pode ser em ações A corretora só não vai deixar você sacar, resgatar as suas ações Enquanto você tiver essa obrigação Ou mesmo títulos públicos Então, além de você conseguir gerar renda, remunerar a sua carteira Você consegue deixar alocado, também rentabilizando E quando a gente faz essa saída aqui com 80% Que aí depois dos 80% começa a andar muito devagar O que acontece nesse primeiro cenário? A primeira condição é que vai liberar margem Então, aquele capital Se eu estava vendido na opção e sem opções lá Recompro aquelas sem opções Eu já não tenho mais obrigação de ter que comprar o ativo se o mercado cair Coloquei o dinheiro no bolso e já não tenho mais essa obrigação Então, isso vai liberar margem Pra eu fazer outras estratégias ainda no mesmo vencimento Então, pô, pode ser que eu estou num ativo ali O mercado subiu Deu 80% de ganho Encerro a posição E eu vi outro ativo que está pagando uma taxa muito melhor Posso montar ali naquele ativo Ou até colocar um pouquinho mais de risco ali na reta final do vencimento Em alguma estratégia de lançamento sintético Num ativo que está com a volatilidade implícita maior É porque você tem Você dá menos espaço de tempo para o mercado oscilar Obviamente que mercado a mercado Pode acontecer determinadas movimentações aí de um dia para o outro Mas você efetivamente tem aí essa possibilidade E uma condição interessante é a saída com 80% de ganho A segunda condição aqui Que a gente também pode abordar bastante É a rolagem up O que é rolagem, Léo? O que é rolagem? Vamos lá Vamos pegar aqui E vamos dizer que Lá no início do vencimento Eu fiz a venda ali da 373 Coloquei 1,80 de taxa aqui no bolso Beleza Coloquei esse 1,80 aqui de taxa no bolso O mercado veio subindo, subindo, subindo Eu bati aqui em 393 E aí o que acontece? Eu posso fazer essa rolagem up Eu subo o strike Porque essa opção aqui Já teria ficado com a probabilidade De não ter exercício lá na casa dos 90 e tanto por cento Eu posso manter essa minha probabilidade constante Colocando mais taxa no bolso Então o que eu faço? A recompra dá 373 E a venda dá 378 Eu subi o strike aqui E mantive os mesmos 85% ali na probabilidade de não ter que comprar a ação Só que o que acontece? No processo de rolagem O que aconteceu aqui? Eu paguei 0,95 na recompra dessa opção 373 E recebi 1,60 na venda da 378 Quanto que deu aqui na rolagem? Vamos lá 1,60 menos 0,95 Vai me dar mais 65 de crédito Mais 65 de taxa Mais 0,65 Então fiz aqui a rolagem Fiquei vendido na 378 Recebendo mais 0,65 0,65 Então em um mesmo vencimento Eu consegui aumentar Essa minha taxa aqui De forma substancial Pô, pensando aí que eu tinha recebido 1,80 E agora eu estou recebendo mais 65 Estou recebendo mais 36% de taxa Estou aumentando bastante a minha rentabilidade Dentro aqui deste período Então na rolagem up Eu faço a recompra da opção vendida anteriormente Subo o strike Da opção vendida Então saí dos 373 Foi para os 378 E mantive a probabilidade de exercício constante Fui mantendo essa probabilidade de exercício constante Recebendo mais taxa Dentro do mesmo período É como se basicamente eu encerrasse a posição E abrisse uma posição no mesmo ativo No mesmo vencimento Só que isso aqui em opções Quando você vai ver Diversos conteúdos É chamado de processo de rolagem Então isso daqui é uma rolagem up E aí você vai ter outras rolagens Rolagem outing up Rolagem outing in Rolagem Enfim, a gente vai falar um pouquinho Disso daí Agora, isso daqui é um cenário mais confortável Porque posição Está gostosinha ali Está indo a favor Então fica muito interessante E fica bom de fazer esse tipo de estratégia Então a gente fez isso daqui no Brasil Até com lançamento sintético protegido Há algum tempo atrás Lá no opções e oportunidades E a gente saiu de um resultado ali Que começou com 2,8% de taxa No vencimento Foi bater em 8% de taxa Com o capital completamente protegido Então quem mandou até um depoimento para a gente Foi o... Meu Deus, esqueci o nome dele Mas ele participou do sistema diamante Da formação do sistema diamante E foi legal porque ele investia em renda fixa Estava para entrar ali num crédito imobiliário Não sabia nada de opções E em 2 meses estava executando as próprias estratégias Executou esse thread, o lançamento E ele foi trabalhando esse processo de rolagem E foi uma estratégia bem bacana Porque a gente conseguiu Quase que triplicar a rentabilidade Dentro de um mesmo mês Zerando completamente o risco Então é um manejo bem interessante E principalmente quando a gente trabalha Com o lançamento sintético protegido Que é uma outra estratégia Que a gente aborda lá Dentro do sistema diamante Porque a gente de fato consegue zerar O risco de mercado da estratégia Então fica muito interessante isso daí Agora nós temos justamente aí Essa condição Condição aí super interessante Porque onde o bicho pega É quando a posição vai contra Então quando o mercado começa a cair Aquela probabilidade de ser exercido Já começa a ficar eminente Agora vamos lá Vamos fritar aqui um pouquinho A cabeça né O que fazer em um cenário De queda Primeira coisa Que eu posso fazer É deixar exercer Assumir a compra da ação E aí eu posso Fazer ramificação ali Da estratégia Como assim Léo Posso partir para um lançamento coberto Posso partir para um strangle coberto Conduzindo muito bem a ponta vendida Para não ter que aumentar Posição na ação Tá Até mesmo Para encerrar a posição De lançamento sintético Com o lançamento coberto Fora do dinheiro Fazendo a cobertura Do lançamento sintético Então vocês vão ver que ó Vai abrindo um monte de possibilidade Mas aqui O que eu gosto de fazer bastante Caso venha acontecer esse exercício Eu tenho que comprar a ação Obviamente Precisa sair a ação de uma boa empresa De uma empresa lucrativa Uma empresa que negocia com boa margem Empresa que tem um ROI bom Empresa que está sendo negociada Com PL bom também Então tem todas as características aí Eu posso Encerrar a posição Com breve prejuízo Por quê? Se o mercado A posição vier contra Normalmente Eu não vou falar sempre Tá Não vou falar sempre Mas normalmente Isso acontece Mais próximo Do final do vencimento Então Muitas vezes Eu consigo Encerrar a posição Com uma breve Condição de prejuízo Então sei lá O ativo Tá lá nos 20 Eu fiz a venda Da opção Com obrigação De comprar 15 O mercado Veio caindo 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 Bateu nos 15 Eu tenho essa possibilidade De começar a pensar Opa Agora eu deixo O exercício acontecer E mudo para um lançamento Coberto Posso encerrar a posição Também Assumindo Uma breve Condição de prejuízo Que depois você vai recuperar Nos próximos lançamentos O que no mercado americano Fica muito mais interessante Porque você perder um lançamento Aqui Você tem dentro de um mês Mais quatro Às vezes cinco lançamentos Porque vencimento É de sete em sete dias Então Fica um pouquinho mais simples Ali também De conduzir Mas isso daqui É perfeitamente aplicável No Brasil Ou eu posso fazer Rolagem Down And Out O que que significa Essa rolagem Down Down And Out Basicamente Eu postergo Eu jogo Para frente Minha obrigação De ter que comprar O ativo Então eu jogo Para o vencimento Seguinte E eu reduzo Também o valor Que eu teria que Comprar o ativo Então vamos lá Isso daqui Seria uma rolagem Down Down And out Vamos supor Que Mercado Sei lá Nesse exemplo Aqui Estava lá Nos quatrocentos No início do vencimento Eu fiz a venda Da put Com valor de exercício Um trezentos e noventa e três E aí o que que aconteceu Recebi lá Meus Um e setenta Botar aqui Três nove e três Recebi Um e setenta Mais Beleza Daí o mercado Veio caindo 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 E agora a opção Ficou No dinheiro Ou seja Está começando A abrir essa possibilidade Para o exercício Acontecer Eu tenho que Comprar a ação O que que eu faço Recompro a ação A opção deste Vencimento E vendo Para um vencimento Seguinte Só que olha O que foi feito Aqui ó Rolagem Out Joguei De sete dias Para quinze Vencimento Para frente Então esse daqui É o out Rolagem Down Joguei O exercício Dos trezentos e noventa e três Para Os trezentos e noventa Ou seja O que que aconteceu Aqui nesse caso Posterguei minha obrigação De ter que comprar o ativo Reduzi o valor Que eu vou ter Que comprar o ativo Recomprei por Seis e quarenta e três Vendi a seis e oitenta e seis Ou seja Recebi mais taxa No processo de rolagem E provavelmente Eu vou reduzir a minha margem Exigida Para comprar a ação Então a margem Caiu Ou seja Se eu precisava de trezentos e noventa e três Antes para comprar a ação Agora Está em trezentos e noventa Então Consigo fazer isso daqui E Tchau 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 Tchau